Música Olá meus queridos, tudo bem com vocês? No último vídeo eu já falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo a parte falando sobre o meu cabelo e aqui estou eu Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que eu não estava planejando mudar o meu cabelo agora O que aconteceu então nesses últimos tempos? Até coloquei nas minhas metas que eu queria voltar a ter o cabelo roxo esse ano Mas eu não planejava que fosse agora Eu não imaginava que já fosse agora em janeiro Eu pretendia mudar ele sim esse ano, mas eu não sabia nem quando, nem como, nem onde O que acontece gente, é que eu tentei ficar com o cobre do jeito que eu queria E eu não consegui Fiquei aí quase um ano inteiro tentando ficar no cobre perfeito E eu não consegui o cobre que eu queria E por conta disso, eu estava ficando frustrada Porque o meu cabelo não estava do jeito que eu queria Eu estava sem identidade, sem personalidade, sem ser eu mesma Então eu pensei comigo mesma Que o meu cabelo roxo é uma marca, é uma coisa que eu gosto Que eu me identifico, que eu me sinto bem com ele Por isso que eu coloquei ele nas metas Eu decidi que eu queria ter o cabelo roxo de novo E aí essa semana Na verdade Tem uns 15 dias já Meu irmão chegou pra mim e falou que talvez ele precisasse de uma modelo de cabelo colorido E que ele gostaria que eu voltasse a ter o cabelo roxo Isso de certa forma foi um start pra mim Eu falei Acho que agora é a hora de eu pintar o cabelo Mas eu fui adiando Né, esse processo Falei, vou deixar mais pra perto Até porque não tem Fez um mês agora, né Que eu machuquei a minha cabeça Quem não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo linkado E eu ainda estava com receio de colocar tinta no cabelo Descolorante, seja lá o que for que eu fosse usar Porque eu achei assim que ainda ia arder Ia coçar ali a região e tal Então eu fiquei meio receosa A princípio ele tinha falado pra mim Que ia precisar de mim como modelo No dia 25 Passou, né, na quarta-feira Quarta-feira passada Ou melhor, quarta-feira dessa semana Só que esse evento Que ele ia me levar pra ser modelo Tudo foi cancelado E ele esqueceu de me avisar E eu fui me baseando por essa data Que eu precisava estar com o cabelo roxo Nessa data do dia 25 Se eu não me engano, acho que foi dia 20 Na sexta-feira Eu resolvi passar o roxo em cima do cobre Pra ver se ia pegar Se ia ficar bacana Só que o cobre Ele é um tom loiro Vamos dizer assim Mais escuro E o meu cabelo, gente Tava com duas cores Porque no dia do meu acidente Eu tinha feito só a raiz Não deu pra passar no resto do cabelo Então eu fiquei com o cabelo Totalmente esquisito Tava dando pra disfarçar Quando eu prendia Quando eu colocava arquinho Mas tava esquisito E aí eu passei o roxo Por cima do cobre E aí, gente O meu cabelo Ele ficou assim Um tom quase preto Ficou muito escuro E quando saia no sol Ele aparecia assim o roxo Então ficou assim Muito esquisito Ficou muito esquisito Eu não gostei de mim Com o cabelo preto Vamos dizer assim Não ficou preto Mas pra quem olhava Dava a impressão de ser preto Eu me olhava no espelho E dava a impressão de estar preto Mas não era Era o roxo Que ficou muito escuro Ficou aquele roxo bem escuro Por conta de ter passado Em cima do cobre E aí não teve jeito, né, gente Eu tive que apelar para o descolorante Não teve solução E daí na terça-feira Eu apliquei o descolorante Tanto que o meu computador Ficou pronto Na segunda-feira à noite Só que por conta De eu estar no processo De descoloração do cabelo Aquela meleca toda Eu acabei esquecendo De gravar para vocês na terça E por isso o vídeo Foi ao ar na quarta O vídeo sobre o Enem Então na terça-feira Eu passei o descolorante Minha raiz ficou bem loirinha E meu comprimento Não ficou tanto Por isso que dá para ver Que o meu comprimento Está mais escuro Até porque Eu tinha pensado Em fazer um degradê Assim para ficar Com as pontas Pretas Como estava Porque ficou um preto bonito Mas eu não gostei Assim do meu cabelo Todo escuro Porque eu achei Assim que Não combinou comigo Sinceramente Não combinou comigo Mas as pontas Só as pontas Daquela cor Eu achei assim Que ia ficar bem legal Então eu apliquei o descolorante Puxando para as pontas Mas o comprimento Não descoloriu tanto Mas foi a raiz Que dá para vocês verem Que está bem roxinha A minha raiz E aí na quarta No dia que eu gravei Para vocês sobre o Enem Aqui eu passei O roxo O anelina mesmo Que eu já estou habituada O mesmo processo Que eu já tenho aqui no canal A mesma tinta Que eu já tinha Eu apliquei Na quarta-feira Então assim Na quarta-feira Estava recém-pintado Está ainda Dá para ver Algumas manchinhas No comprimento Ainda teve algumas partes Que não pegou Mas como A primeira vez Sempre tem que retocar Dali alguns dias Então eu vou Reaplicar E vai ficar tudo legal Tudo bacana Agora sim Estou com cara de Morgana Voltei a me identificar Como eu era Cada dia mais me amando Me achando que eu estou Linda, maravilhosa Vou para a praia Vou por biquíni Estou Estou aí minha gente Estou aí Está tudo lindo Tudo maravilhoso E eu vim aqui Explicar para vocês Por que eu pintei meu cabelo No final das contas Na quarta-feira Eu passei o roxo E não fui ser modelo Porque o evento Tinha sido cancelado E meu irmão Tinha esquecido De me avisar Ele me avisou Um dia, dois antes Mas eu já estava loira Então era só passar o roxo E aí eu já fiquei Não tive reação Tá gente Aqui na minha cicatriz Nem do descolorante Nem da anilina Não me deu alergia Ali na região Que é Eu fiquei com uma sensibilidade Dependendo assim Da quantidade que eu apoio Eu ainda sinto Fiquei com uma sensibilidade Mas não me alterou Como também O óleo de rícino Não tem me dado reação Ali no local Tá Eu estou fazendo O desafio do óleo de rícino Dia 11 Que a gente faz a medição Desse primeiro mês Do óleo de rícino Era isso Que eu queria explicar Pra vocês Por que eu voltei Com o cabelo roxo Vou permanecer Com o cabelo roxo Acho que Essa é minha identidade Essa sou eu E não adianta Eu querer mudar Porque Quem quiser me contratar Vai ter que me contratar sim Mudei por causa de trabalho Mas mesmo assim Eu fiquei Nesse último ano Sem trabalho Do mesmo jeito Então não acredito Que tenha sido O cabelo Que tenha influenciado Então eu voltei sim Com o roxo E se eu tiver Que arrumar um trabalho Eu vou arrumar um trabalho Com o cabelo roxo mesmo É isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado Do meu cabelo novo Tenham gostado do vídeo Tenham gostado de tudo Vocês vão me ver agora sim Com os cabelinhos roxos Super beijo pra vocês Dá um like Se inscreve Se ainda não é inscrito E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.